Olá! Sim, somos nós de novo da chapa Atualiza. Só viemos aqui dizer que estamos promissores para dar continuidade às propostas para o centro acadêmico. Mas, muito além disso, tornar o lugar próspero e unido para que cada aluno possa se vincular a uma área de interesse, respeitando as diferenças. Estamos do lado social e para acreditarmos na mudança é com imenso prazer que mostramos. A iniciativa Direitos Humanos na Escola, levando alunos da FTV para dar palestras em escolas públicas em temas diversos, relacionados a direitos humanos, por exemplo, para fortalecer a cultura da paz em nossa cidade. O projeto Acesso à Liberdade pretende inserir os alunos da FTV nos casos de privação de liberdade legal para impetrar habeas corpus com parceria da Defensoria Pública em nome desses cidadãos. E, além do mais, somos inocentes até o trânsito e julgado da ação. E, para atualizar de verdade, gostaríamos de perguntar. Você sabe o nome das pessoas que, em todos os dias, dão um tour para deixar nossos campos e salas vivas e organizadas? Bom, isso é assunto sério para nós. Para homenageá-los, vamos criar o Dia do Agradecimento. Vamos escolher um dia no ano e oferecer, em nome do CEA, o Café da Manhã ao pessoal que diariamente trabalha na construção de um campo saudável. Mas, queremos saber de você. Quer dar continuidade a essas e muitas outras propostas que iremos discutir? Atualize!